Deus está fazendo algo lindo na terra neste momento Ele está derramando um dom de arrependimento no corpo de Cristo Enquanto a gente está reunido hoje aqui Estamos com Jesus Ele está falando com você E você sabe que você precisa se consertar com Deus hoje Você precisa se consertar com Deus agora Se esse é você, eu convido você a levantar suas mãos Se esse é você, eu quero que você levante as suas mãos Você precisa se consertar com Deus aqui, hoje Levanta a sua mão Levanta a sua mão bem alto All around the room Olha, na sala toda Fica com a sua mão levantada ao Senhor E nós vamos orar agora Deus do céu Para todas as pessoas nessa sala agora Que precisa se consertar com o Senhor E que eles estão levantando a sua mão Para vir ao Senhor agora Nós pedimos pelo lavar do sangue de Cristo Seja limpo agora pelo sangue de Jesus Confesse o seu pecado ao Senhor agora Aí é onde você está Confesse o seu pecado ao Senhor E peça para ele Jesus, me lava agora com o seu sangue E você está limpo e perdoado no nome de Jesus E se você precisa orar com alguém antes de você ir embora dessa reunião Então, procure alguém para orar com você Porque é importante que a gente confesse o nosso pecado para alguém E peça para ele orar por nós Então, eu te encorajo de antes de você sair essa manhã Encontre alguém na sala E diga, eu preciso confessar o meu pecado agora E eu estou pedindo para você orar por mim Esse é Tiago 5,16 E as Escrituras diz, Ele vai te curar Seja curado em nome de Jesus Seja curado no seu coração Seja curado na sua mente Seja curado na sua alma Seja curado no seu corpo Em nome de Jesus Amém Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje A melhor igreja do Brasil Perfeito Esse é o meu anfitrião, André André André, faz assim para todo mundo Obrigado André Por me levar em todo o Brasil Obrigado André Por me dirigir aí Me levar em todo o Brasil Apenas uma explicação sobre a minha voz Eu sofri uma lesão na minha voz 31 anos atrás Eu sofri uma lesão na minha voz 31 anos atrás E o pessoal do som está E o pessoal do som está Arrumando aí o sistema Para eu poder pregar Obrigado pelo time do som E eu estou olhando para Jesus Todos os dias Pela sua promessa de cura Essa é uma casa de cura hoje E Jesus Eu estou pedindo pela sua cura E tem muitos nessa sala Que estão pedindo ao Senhor Por cura Ele é o Senhor Que cura E eu creio na sua promessa Enquanto eu estou esperando no Senhor O Senhor me permitiu escrever livros E tem mais ou menos uns 19 em português E nós trouxemos muitos desses livros com nós Que estão disponíveis hoje Você pode comprar eles esta noite Você pode comprar eles hoje Você pode comprar agora de manhã Ou hoje à noite Eu acho que está ali do lado de lá É, está ali do lado de lá, ok? Mas só uma coisa Não volte à noite Eu disse eles não de voltar à noite Porque tem outro grupo Veja online, assista online Eu não sabia eles Eles não estão permitindo voltar à noite Então eles têm que comprar um livro esta noite Eles não estão permitidos vim à noite Então tem que comprar de manhã, ok? Esse é o meu livro mais novo É quando Deus pega algo que parecia um túmulo E transforma em um útero Eu tenho três livros sobre adoração Loyalty É, em lealdade É, em lealdade Eu estou falando hoje de manhã Sobre os segredos do lugar secreto E eu vou ministrar hoje de manhã Sobre os segredos do lugar secreto Esse é o meu livro mais popular Então, eu vou dar esses quatro livros Para pessoas que não podem comprar hoje É, e eu vou dar esses quatro livros aqui Para pessoas que não podem comprar hoje Então, se você não pode comprar Você não tem recurso para comprar Depois da reunião Quatro pessoas podem vir aqui e pegar esses livros Eu sou muito grato por seus pastores Eu sou muito grato por seus pastores Eu sou grato pelo time Eu sou grato por essa igreja E é um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje Vamos orar Senhor, obrigado por esse privilégio De compartilhar a palavra de Deus E eu estou te pedindo, Senhor Jesus Que o Senhor libere a sua graça na pregação da palavra Empodera o Douglas na tradução E faça com que a palavra de Deus vá em todos os corações hoje No nome de Jesus Amém Eu posso ver que eu deveria ter uma bola Não uma futebol Ok Salmo 119,92 Salmo 119,92 Está no jeito aí o S Se a tua lei não fosse o meu prazer O sofrimento já me teria destruído Quando isso aconteceu comigo Eu quase fui destruído na minha aflição A única razão que eu estou aqui hoje É por causa do lugar secreto É por causa do lugar secreto É Vivendo na palavra de Deus Encorajado e fortalecido no lugar secreto Eu me chamo um sobrevivente do lugar secreto Eu vou falar de algo que é muito caro para o meu coração E a minha oração é que você vai ser inspirado em relação ao seu lugar secreto Eu estou certo que a pedra angular De fundação na vida de um discípulo É um relacionamento de lugar secreto com Jesus Ele nos ensina sobre isso É um tempo no nosso dia que é só Jesus e eu Onde eu falo com ele e passo tempo na sua palavra O lugar secreto é secreto Ninguém sabe o que está rolando com você e Deus Você ora em secreto Você jejua em secreto Você dá em secreto E um dia Alguns segredos vêm para fora Tem um dia na presença de Deus Quando Jesus vai trazer todos os segredos Que Jesus vai trazer para fora todos os segredos E ele vai falar sobre esse relacionamento secreto com você E na frente Ele vai falar disso e na frente de todos os anjos E aquilo que você cultivou em secreto Vai ser um dia conhecido O lugar secreto é pessoal Como você caminha com Jesus É muito pessoal Ele acompanha você no seu caminho E ele anda com você de acordo com a sua personalidade Então o seu lugar secreto vai ser diferente de todo mundo aqui nessa sala E o lugar secreto é violento Se você vai ter uma vida no secreto com Deus em 2023 Você vai ter que ser violento Com isso aqui para começar É violento com a sua agenda Violento com as distrações Para se devotar Para se devotar Devotar tempo para sentar aos pés de Jesus E para ouvir as remas da sua boca Meu filho Joel Eu tenho três filhos Seis netos Seis netos Meu filho Joel Ele me perguntou uma vez Ele disse Eu estou procurando por uma igreja A home church A home church A church to go to Eu falei para ele Procure uma igreja Que produza Fome espiritual No seu rebanho Como é que você produz Uma fome espiritual Num rebanho Você dá comida para eles Ovelha que é bem alimentada Fica saudável E ovelha saudável Desenvolve um apetite espiritual E você tendo apetite pela palavra de Deus Igreja de domingo Igreja de domingo Já não é mais suficiente Para você Você quer mais E é isso que o lugar secreto se baseia É um lugar onde nós nos alimentamos Com a palavra de Deus Eu tenho convicções profundas Sobre a congregação Aqui dos santos Eu amo Que nós estamos fazendo isso aqui Nesse momento Não há contradição Entre o congregar E o lugar secreto Você pode fazer os dois Na verdade Eu quero convencer você Que nós deveríamos fazer os dois Todo discípulo de Jesus Deveria ter uma conexão profunda Com a igreja local E todo discípulo de Jesus Deveria ter uma vida De relacionamento vibrante No lugar secreto com Deus Eu vou ser honesto com você Eu não vou para a igreja Para ser alimentado Quando eu estou com fome Eu tenho uma outra fonte No lugar secreto Sentado aos pés dele Ouvindo as remas As revelações dele Jesus não morreu Para nós vivermos Uma receita por semana Jesus não morreu Para você ter uma refeição Por semana Ele morreu Ele morreu Para te dar uma rica E abundante vida Com Deus Todo dia No lugar secreto Todo dia Nos pés dele Todo dia Na palavra de Deus Ouvindo as remas Da boca dele Quando você vai Para a igreja Como agora Às vezes acontece assim Você está tentando Se alimentar Jesus Eu estou tentando Tanto ser alimentado Aqui agora Mas a mensagem Que ele está pregando Do púlpito Hoje Não está acertando Não está acertando Em mim Eu não estou conseguindo Conectar Mas quando você recebe Uma revelação De Jesus No lugar secreto Vem com o seu nome Nela Laís Laís Te alimenta Te sustenta Os seus olhos Se acendem A sua bochecha Fica até vermelha Porque é dessa forma Que a gente vive No lugar secreto Ouvindo as revelações A rema Dele Eu estou usando uma palavra Que eu tenho que explicar Eu estou usando a palavra Rema Deixa eu explicar Para você É uma palavra No grego Podemos ter Duas bíblias de papel Por favor Podemos encontrar Duas bíblias de papel Para mim aí Dê duas bíblias de papel Por favor Em português Agora uma em japonês O novo testamento Veio a nós Em grego O novo testamento Veio a nós Em grego Em grego Tem duas palavras Que a gente traduz Igual no português A palavra grega Logos Nós traduzimos Como palavra E a palavra No grego Rema Que nós traduzimos Como palavra E quando você está na bíblia Em português E você chega aqui no novo testamento E está escrito Palavra Você não consegue dizer Na sua bíblia O que estava no original Por exemplo Você está no evangelho de João E no princípio Era a palavra Logos Ali está escrito Logos Você está em Mateus 4 Jesus diz Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca do pai Rema Ali é Rema Nós vivemos Nos alimentamos Da Rema Que sai da boca dele Uma definição Que é muito comum Eu acho que nós temos aqui Na tela Muitas vezes nós dizemos Que Logos É a palavra escrita E Rema É a palavra dita É uma boa definição E agora A definição Bob Sorge Logos É uma Rema Que Deus deu Para alguém Logos É uma Rema Que Deus deu Para alguém Deixa eu explicar Quando os escritores Da Bíblia Receberam a mensagem Veio para eles Com uma Rema Direto do céu Para eles Deixaram eles Pegando fogo E eles estão tipo assim Uou Eu vou escrever isso aqui Eles escreveram E aí eles deram Para nós Então quando nós recebemos Nós recebemos Logos Nós recebemos Logos Porque nós recebemos Deles Eles receberam Uma Rema Porque foi direto De Deus Nós recebemos Logos Porque nós recebemos Deles Você não pode receber Uma Rema De ninguém A única forma De receber Uma Rema Você tem que receber Do céu Para você Através Do Logos Se você recebe A Rema Do céu E tenta dar Para alguém É Dar uma Rebaixada Para Logos Talvez você já experimentou Isso Você está No lugar secreto Você está Meditando Na palavra E aí acontece O Espírito De Revelação Vem sobre você Efésios 1.17 E você está Olhando para o versículo Meu Deus Eu nunca tinha visto isso Eu só li 200 vezes Eu nunca vi Esse versículo Você está agora Debaixo De Revelação Você está Vendo Jesus Como você nunca Viu A sua fé Começa a ficar Avivada O seu amor Está explodindo Jesus Essa é a minha resposta Eu acabei de receber Minha resposta Eu estou Perguntando para Jesus Há 10 anos Eu acabei de receber Minha resposta Você fica aceso Com uma lâmpada Você liga para o seu amigo Eu acabei de receber A maior rema Revelação Que eu recebi Em 10 anos E seu amigo Fala Me diz Você compartilha Sua rema Com ele E ela fala Glória a Deus E você quer dar um tapa Nela Que tipo de coração Gelado e peludo É você Eu acabei de te dar Eu acabei de te dar A melhor rema Revelação Que eu recebi Em 10 anos Mas lembre-se Você recebeu uma rema Ela recebeu logos Eu sei como receber Uma rema E é um segredo Ok Ok Vou contar o segredo Como conseguir uma rema Longa e amável meditação Na logos Quando você está com a logos Na sua frente Você é uma bomba relógio Você está posicionado Para a revelação E agora O espírito de revelação Pode vir sobre você Ele pode falar uma rema Para você Os seus olhos Vão se acender Sua bochecha Vai ficar avermelhada E você pode viver Mais 40 dias No seu deserto Porque nós vivemos Porque nós não vivemos Por pão Nós vivemos Por todas as Remas que saem da boca De Deus Galatians 6 Galatas 6 Galatas 6 Galatas 6 É o princípio O princípio desse versículo Você vai semei o logos Você vai então colher no logos Então ouça isso agora Então ouça isso agora Semeia o logos Você eventualmente Você eventualmente Vai colher uma rema Se você continuar semeando Se você continuar semeando Todo dia no lugar secreto Todo dia no logos Porque nós sabemos algo Se a gente só Apenas continuar semeando Eventualmente Nós vamos colher Aqui está outro segredo O mais tempo que você Gasta no logos Maiores são as suas chances De conseguir uma rema Eu consigo imaginar Alguém na sala pensando Bob, o seu lugar secreto Deve ser maravilhoso Na verdade não A maioria das vezes é chato A maioria das vezes é entediante E a maioria das vezes é semeando Mas eu sei um segredo Se eu continuar semeando Um desses dias Vai acontecer de novo O espírito de revelação Vai vir sobre mim Ele vai me dar uma rema No meu coração Meus olhos vão se acender A minha bochecha Vai ficar avermelhada Eu vou conseguir viver novamente Quando uma vez que você experimentou Uma vez que você experimentou Uma vez que você experienciar O que eu estou te falando Onde o espírito de revelação Vem sobre você O cântico dos cânticos Salomão Chama de Os beijos da sua boca É quando ele beija você Com a sua rema Uma vez que você foi beijado Por uma rema Você se torna um viciado em rema Eu preciso ter outra E agora eu não me importo O que eu tenho que fazer Eu tenho que conseguir outra E eu vou fazer tudo o que tem que fazer Se eu tiver que semear por três dias Eu vou fazer Se eu tiver que semear no lugar secreto Por quarenta dias Eu vou fazer Se eu tiver que semear no lugar secreto Todos os dias Por três meses Eu não me importo Quanto tempo demore Eu sei Se eu continuar semeando Um desses dias Vai acontecer de novo O espírito de revelação Ele vai falar uma rema pra mim Meus olhos vão se acender Eu vou conseguir viver no meu deserto É porque é a rema Que nos dá vida Eu oro por todas as pessoas nessa sala E eu oro por todos que estão online assistindo a gente Que Deus acorde você pra palavra dele O tesouro que nós temos nesse livro Eu vou te falar o que estar acordado pra palavra significa Quando isso aconteceu com a minha voz Eu pensei que eu ia enlouquecer E eu comecei a buscar Jesus em sua palavra Como um homem morrendo E foi nos meus momentos mais desesperados E ele começou a me alimentar com as remas da sua boca E foi quando a palavra dele se tornou a minha sobrevivência Foi aí que eu fui despertado para a palavra Que a palavra dele se torne a sua sobrevivência E que ele acorde e desperte você hoje aqui Quando João batizou Jesus As escrituras dizem As escrituras dizem que Uma pomba veio Do Espírito veio e repousou sobre ele Ouça cuidadosamente A pomba do Espírito Santo Ama vir e repousar sobre a palavra Eu quero compartilhar com você Uma rema que Deus me deu uma vez Eu recebi isso do céu Você está a receber agora um logos Mas eu vou compartilhar com você Mas eu vou compartilhar com você a minha rema O contexto dessa rema Ouça com atenção Eu estava em um período de consagração Eu queria conhecer mais a Jesus E eu estava investindo em oração Eu comecei a devorar as palavras de Jesus Então eu estava ali nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João E também Apocalipse 1, 2 e 3 Repetidamente Devorando as palavras de Jesus Porque eu queria conhecê-lo melhor E foi uma mudança de vida para mim Quando eu estava nessa disciplina Eu comecei a reparar uma certa palavra Jesus usava essa palavra E Jesus usava essa palavra Ali, e ali, e ali, e ali E lá, e ali, e ali, e ali Repetidamente Jesus usava essa palavra muitas vezes E aí veio uma rema É a palavra mais importante da Bíblia Eu vi a palavra mais importante da Bíblia Aquilo colocou fogo no meu coração E eu vou compartilhar com você A palavra mais importante da Bíblia E eu não me importo se você vai concordar Porque quando você recebe uma rema de Jesus Você não é mais movido pela opinião das pessoas Eles podem gostar Eles podem não gostar Eles podem concordar Eles podem discordar Não me move muito Eu recebi isso do céu Eu recebi no lugar mais escuro E me manteve vivo no meu deserto Então agora eu não me importo com a sua opinião Eu recebi isso do céu Jesus falou para Maria Que sentou aos seus pés Jesus disse Nunca será tirado dela Quando você recebe uma rema Ninguém pode roubar a sua rema É sua Eu vou compartilhar com você A palavra mais importante de toda a Bíblia Ouça Aquele que tem ouvidos para ouvir Ouça E aí Jesus vem e marreta A parábola do semeador Esse ouviu a palavra dessa forma Esse ouviu a palavra daquela forma Esse ouviu a palavra de outra forma Esse ouviu a palavra com um coração bom E produziu uma colheita E tudo se baseava em ouvir Uma voz veio do céu Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Ouça ele Eu não concordo com isso Eu acho que a palavra mais importante da Bíblia é amor Tem um versículo que fala assim Tem um versículo que fala assim Eu acho que a palavra mais importante da Bíblia é fé Tem um versículo que diz assim Fé vem pelo ouvir Fé vem pelo ouvir Quando você ouve Agora você pode arrepender Quando você ouve Agora você pode crer Quando você ouve Agora você pode obedecer Quando você ouve Agora você pode mudar Quando você ouve Agora você pode tomar uma decisão Tudo muda Quando você ouve de Deus Uma palavra da boca de Deus Pode ser tão significante Pode valer uma vida inteira Pode valer uma vida inteira de semear Para que você possa ouvir essa palavra É por isso que quando eu vou pro lugar secreto Eu não vou primariamente pra falar Sim, eu falo com Deus Igual você Mas essa não é a minha agenda principal Minha principal agenda Minha principal agenda No lugar secreto Não é falar pra Deus o que eu estou pensando Eu quero saber o que Ele está pensando Coisas não mudam quando eu falo com Deus Coisas não mudam quando eu falo com Deus As coisas mudam quando Deus fala comigo Quando eu falo Nada acontece Quando Ele fala O universo vem à existência Tudo muda Quando nós ouvimos de Deus Eu vou compartilhar com você o meu versículo sobre ouvir favorito É dos evangelhos É dos lábios de Jesus É o meu versículo sobre ouvir favorito Eles vão colocar aqui na tela Mas eu quero que você encontre na sua Bíblia ou no seu celular Lucas 8, 18 É, Lucas 8, 18 É, abre aí na sua Bíblia ou nos seus aparelhos Você pode pegar sua Bíblia de volta aqui Lucas 8, 18 Lucas 8, 18 Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo As Escrituras dizem Be careful how you hear As Escrituras dizem Preste atenção em como vocês estão ouvindo E por isso é por isso que é importante como você ouve A quem tiver mais lhe será dado Se você ouvir a rema dele De tal maneira que você recebe Você pega ela Creia nela Vive ela Ora ela E age nela E aquilo entra no seu coração Fazendo parte da sua história eterna com Deus Se você ouvir dessa maneira Se você ouvir dessa maneira Ele vai te dar mais Lucas 8, 18 Lucas 8, 18 Pode deixar esse versículo na tela aqui por um tempo Ok Nós vamos trabalhar esse versículo O princípio é esse Se você quer receber uma rema Se você quer receber uma rema de Deus Você precisa ser um bom mordomo Da última rema que ele te deu Se você cuidar bem dessa rema Ele vai te dar mais uma Lucas 8, 18 Lucas 8, 18 E a razão por isso é tão importante Eu quero mais Eu fui despertado para a palavra E eu quero os beijos da sua boca Eu quero as remas da sua boca Eu quero mais E para conseguir mais Você tem que ser um bom mordomo Daquilo que ele já te deu Às vezes eu acho que Deus é mais ou menos assim Eu te dei uma rema três anos atrás Volta três anos depois Você esqueceu Já caiu aí da sua vida Você não fala mais sobre isso Você não ora mais sobre isso Você não valoriza mais isso Se é assim que você valoriza a última rema que eu te dei Por que eu deveria te dar outra? Se você quer outra rema De Jesus Você tem que demonstrar Que a última rema que ele falou para você Foi tão preciosa para você Tão valiosa para você Que você fez tudo o que estava sob o seu alcance Para colocar o seu coração ao redor dela Valorizá-la Lembrá-la Ela entrar profundo em você para sempre Se você ouvir assim Ele vai te dar mais Lucas 818 Lucas 818 Eu tenho uma ilustração para Lucas 818 De futebol americano Eu percebi que eu não sou mais americano Eu comecei a perceber que eu não sou mais americano As bolas aqui no Brasil são redondas A bola do futebol americano é como um ovo É oval Eu não trouxe uma bola de futebol americano hoje Então Essa aqui vai ser minha bola de futebol americano Douglas, você pode usar essa Eu posso também Ok Eu quero que você finja que isso aqui é uma bola de futebol americano E eu vou explicar agora para você o futebol americano Nicole, você vai ser uma jogadora profissional de futebol americano Até eu terminar de explicar aqui Tem um cara no time que se chama quarterback A função dele é jogar essa bola E tem outro cara no time Ele é chamado de um recebedor O trabalho do recebedor é agarrar a bola Quando o quarterback joga a bola Se o recebedor agarra a bola E segura ela Todo o jogo avança Mas se o quarterback joga a bola E o recebedor tenta agarrá-la Mas então derruba ela O jogo todo volta para onde estava Tudo depende do recebedor agarrar a bola E segurar ela Se ele receber a bola Agarrar ela E segurar ela Eles vão para frente Eles avançam O quarterback joga a bola O recebedor tenta agarrá-la E ele derruba E o quarterback pensa Vamos dar para ele uma segunda chance O quarterback joga a segunda bola E o recebedor derruba a bola O quarterback está assim Bro Mano Vamos dar para ele mais uma chance O quarterback vai jogar O quarterback vai jogar Uma terceira bola Para o recebedor E o recebedor derruba a bola Se eu sou o quarterback Nesse jogo Eu estaria mais ou menos assim Eu não vou jogar mais nenhuma bola Eu não vou jogar mais nenhuma bola Para você Porque se você quer que o quarterback Te jogue a bola Porque se você quer que o quarterback Te jogue a bola Você vai ter que demonstrar Que você tem mãos Você vai ter que demonstrar Que você tem mãos Você vai ter que ter um histórico De agarrar bolas E se você quer que Jesus Te jogue uma rema Você tem que ter um histórico De agarrar rema Se você agarrá-las Ele vai te jogar outra Lucas 8,18 Eu estou te dizendo Quando Jesus nos deu esse versículo Ele estava pensando em futebol americano O quarterback joga a bola E agora esse recebedor tem mãos Ele agarra a bola Quando um recebedor agarra a bola Tem 11 jogadores no outro time Tem 11 jogadores no outro time E quando ele agarra a bola Todos do outro time Vem atrás dele E o recebedor está tipo assim Eles estão vindo Todo time adversário está vindo Eles me odeiam Eles querem me bater Eles querem me derrubar Eles querem tirar essa bola da minha mão Eles esqueceram De todo o resto do meu time Eu sou o único cara do time Em quem eles estão pensando agora Eles estão todos vindo atrás de mim E esses jogadores são grandes Esses jogadores são fortes E eles estão correndo o máximo que eles podem Eu vou levar uma bancada Eu não sei de que lado vai vir Esses caras grandes Ele pode estar vindo de lá Ele pode estar vindo de lá Ele pode estar vindo de lá Pode ser que ele está vindo de lá E eu não sei em que parte do meu corpo Ele vai bater primeiro Ele pode bater na minha cabeça Ele pode bater aqui Ele pode bater aqui Ele pode bater aqui Ou aqui Tudo que eu sei Eu vou levar uma bancada Seja lá o que vai acontecer na sequência Não derrube essa bola E ele traz a bola para perto E aí ele segura pela vida dele Quando Jesus joga para você uma rema Não derrube a bola Puxa ela para perto do seu coração Puxa ela para perto Lembra dela Valoriza ela Viva ela Acredite nela Faça Ore Se você agarrar assim Ele vai te jogar outra Lucas 8,18 Isso é tão importante Que eu encontrei uma forma De agarrar todas as bolas Que Jesus me joga E eu vou te falar Como que eu agarro Essas bolas Para entender como eu agarro as bolas Que é jogada para mim Você precisa saber algo sobre mim Eu tenho uma memória horrível É tipo assim O que está errado com esse negócio Quando Jesus me joga uma bola Se eu não escrevo essa rema Já era A única forma de eu poder agarrar uma bola E eu tenho que escrever a rema Colocar no meu diário E aí revisar o meu diário Porque se eu só colocar no meu diário E não voltar para o meu diário Já era Vai embora Eu sei que você é melhor nisso Eu estou só falando de mim agora Então quando eu estou em uma reunião de oração Eu sempre tenho três coisas Em uma reunião de oração Eu tenho a minha bíblia Eu tenho um caderno E eu tenho uma caneta Você não vai me encontrar em uma reunião de oração Sem a minha bíblia É um bloco de anotações E uma caneta E você está dizendo Oh Bob, qual que é a sua? Eu vou te explicar qual é a minha Quando eu estou em uma reunião de oração E eu estou com a bíblia na minha frente Eu uso no meu tablet Quando eu estou com a palavra na minha frente E eu começo a orar um versículo Eu vou ficar ali 15, 20 minutos em um versículo Eu vou orar dessa maneira Dessa maneira Dessa maneira Dessa maneira Eu vou empurrar Eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou escavar Eu vou apertar Espremer Quando eu estou orando um versículo assim É quando eu recebo As melhores bolas Ele me joga uma rema No meio de uma reunião de oração Se ele me joga uma rema Numa reunião de oração Eu vou agarrar essa bola Eu escrevo Ela No meu caderno Aí eu saio da reunião de oração Direto para o meu diário E já coloco no meu diário E aí eu reviso Porque eu quero mais Quando eu estou em uma reunião assim Eu sempre tenho três coisas comigo Bíblia Caderno E uma caneta Porque quando eu estou em uma reunião como essa Onde a palavra de Deus está sendo ensinada Acredite ou não De vez em quando O Espírito Santo vai me jogar Uma bola no meio de uma reunião como essa E se ele me jogar uma bola no meio de uma reunião como essa Esse cara aqui Vai agarrar essa bola Eu escrevo No meu caderno Eu vou para casa Direto no meu diário E eu escrevo no meu diário E aí eu reviso meu diário Quando eu estou em um lugar secreto Eu sempre tenho três coisas Eles acham que sabem quem são Eles acham que sabem quem são Eles acham que sabem o que é que eu tenho Uma Bíblia Um caderno E uma caneta Quando eu estou em um lugar secreto Eu estou falando com Jesus Eu estou meditando na palavra Eu recebo as melhores bolas Eu recebo as melhores bolas No lugar secreto Se ele me joga uma bola no lugar secreto Esse cara aqui vai agarrar essa bola Eu escrevo Põe-o no meu diário E aí eu revisito o meu diário Diga isso para o seu vizinho Não derruba a bola É Último versículo e a gente termina Provérbios 26, 20 Sem lenha a fogueira se apaga Alguém aqui já fez um acampamento Com fogueira de acampamento Você já construiu uma fogueira No acampamento Levanta a mão assim Você já construiu Já fez uma fogueira Aqui está a minha pergunta Essa fogueira que você acendeu Continua queimando Ela parou de pôr lenha na fogueira Se você quer a chama do seu coração Que a chama do seu coração continue acesa Você tem que continuar colocando lenha no altar do seu coração A lenha é a palavra Quando você está na palavra Você está colocando lenha nova No altar do seu coração Quando você Quando você começa a esfriar Dr. Bob tem uma cura para você Vá buscar lenha Vá para o logos Vá para o lugar secreto E coloca um logo novo no altar do seu coração É assim que a gente permanece queimando É aí que a gente queima É assim que um coração ardente permanece Quando ele fala uma rema com a gente Através da palavra Permaneça comigo Fica de pé comigo Fica de pé comigo Vocês podem tocar para ajudar esse momento Eu quero orar Eu quero orar uma benção Sobre todas as pessoas nessa sala Quem está assistindo online Eu quero abençoar o seu lugar secreto No nome de Jesus E enquanto eu ofereço essa benção Se você quer recebê-la Faça algo com as suas mãos Se você quer recebê-la Pai Celestial Eu estou pedindo pela graça de Jesus Que você coloque um fogo novo em cada lugar secreto Senhor, eu peço que o Senhor nos dê graça fresca para semear Todos os dias no Logos Todos os dias no lugar secreto Eu estou te pedindo por uma violência fresca Senhor, eu te peço por um fresco momento Eu te peço que o vento do céu sopre de forma nova sobre nós Para encher a nossa vida Senhor, para soprar nas nossas velas E empoderar o nosso lugar secreto Eu te peço por Efésios 1.17 Pelo Espírito de Revelação Eu estou pedindo por Cântico dos Cânticos 1.2 Deixe Ele beijar-me com os beijos da Sua Palavra Senhor, nos beijos com os beijos da Sua Palavra Quando nós temos o Logos à nossa frente Que a Pomba do Céu Venha E descanse sobre a Palavra Senhor, desperte-me para a Palavra Senhor, me deixe viciado Senhor, me deixe viciado nas suas remas Eu abençoo vocês para isso no nome de Jesus Que você seja um remas Que você seja um remas Eu abençoo seus ouvidos Que você ouça as palavras de Cristo Que você ouça as suas remas Que Ele possa falar com você através da Palavra Porque nós vivemos pela rema que sai da boca dele Eu abençoo você no nome de Jesus O Douglas vai me ajudar aqui agora Eu pedi para ele que os nossos líderes do time de oração pudesse ungir as pessoas com óleo Deixa eu explicar Por que nós ungimos pessoas A Bíblia nos diz para fazer isso Porque o óleo representa o Espírito Santo E quando a gente unge alguém com óleo Nós cremos pela fé Que o Espírito Santo Ele mesmo Entra nesse momento E empodera-nos Com algo sobrenatural dele Se você quer uma graça sobrenatural sobre a sua vida Se você quer algo fresco do Espírito Santo Na sua vida secreta No seu relacionamento no lugar secreto Nosso time de oração vai ungir vocês com óleo E eles vão crer para uma unção nova Para vir sobre a sua vida Para o lugar secreto Receba pela fé Isso é voluntário Você não tem que receber isso Apenas se você quer Por que o nosso espaço ser limitado Se você receber uma unção com óleo Quando eles orarem essa oração perigosa sobre a sua vida Quando eles terminarem essa oração perigosa E eles colocarem o fogo do Senhor no seu coração Libere para outra pessoa receber Douglas, você direta o tráfego agora E só faz isso acontecer No jeito certo Então vamos lá, gente Vamos fazer o seguinte Então quem quiser receber Você vai vir para frente Ok? E assim que você recebeu Você volta para o seu lugar Ok? Hoje nós vamos demorar um pouquinho mais Terminar um pouco mais tarde Amém? Tem problema? Quem está com fome do Senhor aí? Então vamos lá Você que quer vir para frente Enquanto eles tocam Enquanto eles adoram Você vai vir para frente Queria já chamar aqui O time de oração Ok? Pode vir aqui para frente